Fala galerinha do YouTube, beleza? Muito prazer aqui quem tá falando é o Joey Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá bom gente? Galerinha, chegando com mais um videozão monstro pra vocês, tá? Daquele jeito que vocês gostam, beleza gente? Galerinha, acaba de chegar mais um produto pra gente aqui do AliExpress, tá? Trata-se de uma praca-mãe da Ronanzi AQD4, tá? E num videozão de hoje eu vou tá fazendo um unboxing pra vocês, tá? E umas primeiras impressões sobre essa praca-mãe, beleza? É novo por aqui, curte esse tipo de conteúdo, ó, não perca tempo Já vem aqui no cantinho, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like, beleza gente? Então gente, vou mostrar pra vocês aqui a etiqueta, tá? Vou mostrar aqui o que o vendedor declarou, tá? O vendedor declarou, gente, cerca de 35 dólares e 54 centos, beleza? Graças a Deus passou de boa, não fui taxado E ele declarou aqui, ó, como praca-mãe, tá? E especificou aqui, tá? AQD4, aí botou aqui, ó, 2640V3 E segue aqui também o código de rastreamento, se você quiser acompanhar, beleza? Gente, essa praca-mãe aqui, demorou cerca de 19 dias corridos, tá? Pra chegar aqui na minha residência Como eu já falo pra vocês, não fui taxado E eu paguei nela cerca de 534 reais e 97 centavos, beleza? Sem muita enrolação, vamos pro unboxing Então gente, aqui segue a caixa dela, tá? Ruananzi Aí tem as informações aqui, né? X99QD4 Praca-mãe, né? Aqui tem o site, né? Da Ruananzi Mais algumas informações aqui Aqui a parte de trás da caixa, beleza? Vamos abrir agora Gente, veio aqui um cabo SATA, tá? Veio o espelho da placa-mãe Veio o adaptador aqui pra você tá colocando o seu Hercule, tá? Veio uns parafusosinho, tá? Os parafusos aí pra você colocar no seu adaptador aqui, ó No seu Hercule E uns parafusos aqui pra você tá fixando a placa-mãe, beleza? Veio aqui dois pentes de memórias Da Athermiter Lembrando, gente, que essa memória aqui, ó É uma memória de servidor, tá? 8 GB DDR4 de 2666 MHz, beleza? E essa memória aqui veio com dissipador de calor, tá? Isso é muito bom Um ponto positivo aí, tá? Eu vou abrir aqui a outra só pra conferir Tá aqui do mesmo jeito também, tá? 8 GB DDR4, né? De 2666 MHz, beleza? Colocar aqui Vem uns plásticos com bolha aqui pra proteger Tá aqui a placa-mãe E aqui veio um cartãozinho de garantia da Ronanzi De 3 anos, tá? Então, gente, vamos tirar aqui a nossa placa-mãe aqui do prástico, tá? Que placa-mãe linda, viu, gente? Os detalhes vêm aí Preto com azul, tá? Que coisa linda Sem muita enrolação Eu vou começar aqui a mostrar pra vocês ela em detalhes, tá? Começando aqui por essa parte aqui do espelho, tá? Ela vem com duas saídas aqui, né? PS2, tá? Que é pra mouse e teclado antigo, tá? Tem seis entradas USB Sennu 4 2.0 e 2 3.0 Tem aqui a sua conexão aqui De internet, gigabits Tem aqui a sua conexão aqui de áudio, tá? Aqui nessa parte aqui, ó Você já consegue ver aqui o VRM dela, tá? Com o dissipador de calor aqui Tem aqui as suas fases de alimentação aqui, ó Tem os seus capacitores aqui também E essa parte do VRM aqui, gente A gente percebe que é um pouco pesada, tá? Gente, vindo aqui pros seus slots, tá? Ela tem quatro slots de memória RAM Suporta até 128GB de memória RAM Trabalha aí com memórias RAM ECC E memórias RAM de desktop, beleza? Lembrando que você não pode colocar as memórias misturadas Ou você usa só ECC Ou então só memórias de desktop, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês o processador que veio nela É o Zion E5-2640V3, tá? O processador aí top Vindo pra essa parte aqui, ó Aqui tem um conector de oito pinos Pra você tá fazendo a alimentação do processador Tem um conector aqui de vinte e quatro pinos Pra você tá fazendo a alimentação da placa mãe Aqui, gente, você tem seis entradas satas, tá? Todas essas seis entradas satas Trabalham aí na velocidade de 3.0, tá? Aqui, ó, tem É... O cantinho pra você tá colocando A sua bateria Bateria da BIOS, tá? Que é a CR2032 Aqui tem o seu Speakzinho, tá? Nessa parte aqui, ó, você tem Os conectores aqui pra o gabinete, tá? Os cabos aí frontais e gabinete Gente, vindo pra essa parte aqui, ó Você vai ter um 6 fones aqui, ó De três pinos, tá? Você vai ter aqui, ó Um jumpzinho aqui pra resetar a BIOS Você vai ter aqui Uma conexão aqui de USB 3.0 Painel frontal Outro aqui, ó De USB 3.0 Pro painel frontal Vai ter aqui também USB 2.0 E aqui, ó Você vai ter aqui Um conector aqui de áudio, tá? Gabinete frontal, beleza? Vindo pra essa parte aqui, ó Você vai ter um PCI Express X1 PCI Express X16 E um PCI Express X4, tá? Vindo pra essa outra parte aqui Você vai ter aqui, ó Dois slots Pra SSD, tá? M.2 NVMe Trabalhando aí 3.0, tá? E aqui, ó É o seu chipset, tá? Inclusive, gente Esse chipset aqui, ó Conta com um ótimo dissipador de calor aqui, tá? E o chipset dessa pra camanha aqui É o K87, tá? E essa aqui, gente É a nossa QD4, tá? Gente, nessa parte aqui, ó Você vai ter Dois CPU fans, tá? Quatro pinos Beleza? Pra camanha linda, tá, gente? Essa pra camanha aqui é muito top, beleza? Mostrar aqui pra vocês E mais detalhes E o melhor de tudo, né, gente? Não foi taxado Vou mostrar agora aqui A parte De trás dela E é isso aí, gente Isso aqui foi o Unbox, tá? Agora a gente vai Montar Uma bancadazinha com ela E vamos fazer um teste de estresse, tá? Pra ver como é que ela se sai, tá? A questão de temperatura, tá? Beleza? Volto já Então, gente Voltando aqui, beleza? Já montei aqui A nossa bancadinha de teste, tá? É uma bancadazinha Bem improvisada Mas é só pra gente Tá testando Se a nossa Praca-mãe Viu funcionando Perfeitamente, tá? Vou mostrar aqui Pra vocês agora As configurações Que a gente vai Tá usando aqui É, pra dar vídeo, gente Vou tá usando aqui A placa de vídeo HD6750, tá? É só pra dar vídeo mesmo E de SSD Vou tá usando aqui Um da Wixway Disk De 128GB Pra gente tá passando Windows, beleza? É, pra tá resfriando O nosso processador Vou tá usando aqui O Redragon T, ok? E de fonte Vou tá usando aqui Uma fonte de 550W Da Montech Beleza? Gente E as configurações Da placa-mãe, tá? Que a gente vai tá usando É as mesmas do Unbox, tá? Que é 2 pentes de 8GB Tá? Somando 16GB De memória RAM DDR4 Processador E5 2640 V3, tá? Uma coisa que eu tinha esquecido De falar pra vocês No Unbox É que essa placa-mãe aqui, gente Ela suporta o Quad Channel, beleza? E não importa Onde você colocar Os slots de memória RAM, tá? Onde você colocar Vai pegar a Dualtino, beleza? E sem muita enrolação Vamos ver aqui Se ela veio funcionando Perfeitamente, beleza? Vamos aqui, ó Nos pinos aqui Do gabinete frontal E vamos Fechar o curto aqui Pra ela ligar, tá? Vamos lá Vamos lá Deu vídeo, tá, gente? Deu vídeo de primeira Beleza? Tudo funcionando aí, ó Perfeitamente, tá? Já deu vídeo aqui Essa mensagem aqui Tá dizendo que não tem Nenhum sistema instalado No SSD, tá? Eu vou formatar aqui, tá? Vou passar o Windows E volto já Pra gente finalizar os testes Beleza? Então, gente Voltando aqui, beleza? Acabei de formatar O nosso SSD, beleza? Passei pra ele aí Windows 10 Pro, beleza? Baixei aqui Alguns programinhas Pra gente tá vendo Algumas coisas Vou abrir aqui O CPU-Z, tá? Pra gente tá vendo As configurações Do nosso kit, beleza? Pronto, gente CPU-Z aqui já abriu Aqui já mostra pra gente Que é um Zion, tá? E5-2640V3 Tem um TDP máximo aí De 90W, beleza? Uma tecnologia De 22nm É um processador Que tem uma frequência Padrão aí De 2.6GHz, tá? Ele tem 8 núcleos E 16 threads, beleza? Vindo aqui Para a parte da placa-mãe Já mostra aqui pra gente Que é uma Ruananzi X99 QD4, tá? E o chipset É o Q87 Partindo aqui Para as memórias RAM 16GB de memória RAM DDR4 Na frequência De 1866MHz Em Dual Channel Beleza? Vindo aqui Para a parte de Bench, tá? Vou fazer aqui Um teste de Benchmark Pra gente ver A pontuação Do processador Gente Aqui em Multithread Ele fez 3167 pontos, tá? E em Single Thread Ele fez 368 pontos Beleza? Uma pontuação Muito boa Gente Já mostrei pra vocês As configurações, tá? E agora a gente Vai fazer um teste De estabilidade No sistema, tá? Vou usar aqui Dois programinhas, tá? O ID64 E o HW Monitor, tá? Pra gente tá vendo aí Pra gente tá vendo aí A temperatura aí Ok? Então, gente Já estou aqui Com o programa ID64 aberto E tô também Com o HW Monitor aberto Beleza? Pra gente monitorar A temperatura do nosso Processador, beleza? Aqui em cima Eu vou começar Vou começar a fazer Um estresse De FPU, tá? Que é um estresse Muito forte, tá? Vou dar aqui Um Start E vou usar aqui O HW Monitor Pra gente monitorar A temperatura do processador Tá? A temperatura dele aqui Tá em 64 graus Tá? A máxima 64 graus Beleza? Vou deixar esse teste Aqui por cerca De 10 minutos Pra gente ver Como é que vai sair A questão da temperatura Beleza? O processador aí Tá com consumo Máximo de 78 Tá? 78.85 watts Beleza? Lembrando que O TLP máximo dele É de 90 watts É... Tem umas coisas aqui Que vai estar bugada Tá? Mas conforme Vocês podem ver Aqui, ó Tá? O processador Tá sendo usado Aqui no máximo Frequência máxima Aqui também, ó Beleza? Vou deixar rolando o teste Aqui Quando completar Os 10 minutos Eu volto Pra gente ver Como é que ficou A temperatura Beleza? Então, gente Voltando aqui Beleza? O teste aqui Já passou de 10 minutos Tá chegando aqui Em 11 minutos Beleza? A temperatura máxima Aqui que o processador Alcançou Foi de 79 graus Tá? Uma temperatura Bastante aceitável Agora tá em 75 graus Tá? E o processador Aí, ó 100% de uso Tá? E... Tá de boa Tá, gente? Não deu aqui Nenhum tipo aqui De alta temperatura Aqui, tá? No processador Ficou de boa E eu vou estar Encerrando os testes Por aqui Beleza, gente? Aqui na parte Aqui da temperatura Da praca mãe Ó, o máximo Que alcançou aqui Foi 115 graus Tá? Agora tá em 113 Tá? Lembrando que tem Algumas coisas aqui Que vai estar bugado Beleza? Vou dar um stop Aqui, tá? No teste Gente, lembrando Que o processador Só chegou a essa temperatura Aqui de 79 graus Porque ele estava Sendo estressado Ao máximo Tá? A gente tá fazendo Um tipo de estresse Aqui muito pesado Tá? Que o processador Fica trabalhando A 100% Tá? Direto A 100% Direto Beleza? Por isso que chegou Essa temperatura Aqui Mas mesmo assim Essa temperatura Ainda tá bastante aceitável Tá? Mas outra coisa Lembrando que No seu dia a dia Você não vai trabalhar Com processador A 100% Tá? Dificilmente O processador Vai chegar A 100% Então ele vai trabalhar Em uma temperatura Bem fria E talvez Estourando aí 60 graus Dependendo É da tarefa Que você for fazer Tá? No meu caso Eu vou usar ele Aqui pra jogar E eu acredito Que ele não vai Passar dos 65 graus Então gente Essa temperatura Aqui tá bastante aceitável Beleza? Gente O videozão Que eu queria trazer Pra vocês Era esse Tá? Espero que vocês Tenham gostado Dúvidas Sugestões Críticas Deixem nos comentários No mais era isso O dia vai ficando Por aqui Fique com Deus Tchau E fui